Focata! 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 Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu ar de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Do que é o amor Do que é o amor Do que é o amor